Bom, meninas, então Tô cansada Gente, ignorem esse cabelo, acabei de sair do banho Bom, eu acordei Acho que eram umas 8 horas Exatamente 8 horas que meu celular despertou E eu desci Tomei meu café, ajudei minha mãe ali pra casa Tipo, lavei a louça, arrumei a cama Varrei o chão, essas coisas Aí eu fui tomar banho E tô aqui, gente Tô aqui pra gravar vlog, pra não deixar vocês sem vlog Então me desculpem pelo amor de Deus esse cabelo E o meu look, que eu tava ali na cama Ficou assim, ó Ficou bem bonitinho, eu adorei E eu vou usar tênis Ou tênis, não sei o que eu uso Acho que eu vou usar tênis, que é mais confortável E a gente vai andar bastante Então acho que tênis é uma boa E agora são 9h30, daqui meia hora Eu tenho que sair, eu tenho que sair daqui 10 horas Pra chegar no curso 10h20, que minha aula começa 10h30 E se a porta do curso Estiver fechada, a Rainário vai estar me esperando lá Porque eu não sei, na verdade Me disseram que ia ter aula Mas a minha escola é louca Então, bem provável que não tenha Mas É isso, gente Vou pentear meu cabelo Vou fazer minha maquiagem Mas eu vou voltando pra gravar pra vocês Bom, meninas, então Depois de finalizado Isso daqui é o meu look Eu tô com essa blusa aqui de Portugal Que meu padrinho e minha madrinha me deram Estou com essa calça aqui Que ela é leg, só que ela parece jeans Eu comprei na Forever 21 Meu tênis da Mary Jane Que ele é um galáxia muito, muito lindo Estou com essa bolsa aqui Que é da Louis Vuitton Que eu comprei Na verdade, minha mãe me deu Só que na verdade é Tigling E aqui eu só tenho coisa básica Tem documento Cartão do Playland Que talvez eu vá do Playland E batom Esse batom que eu estou usando E xuxinha E a minha maquiagem é Eu passei pó, baby cream e corretivo Ai meu Deus, minha bolsa Passei esse batom que eu acabei de mostrar pra vocês E passei rimeu Só rimeu Apenas rimeu E passei uma sombrinha marronzinha Bem, bem de leve Então, esse daqui é o meu look E cabelo solto Normal Meninas Então, voltei Eu tava no curso Eu gravei pra vocês um pouquinho No curso E eu estou com a Raia aqui no carro Oi, Raia Oi Oi, Raia Oi 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 E... E nós estamos sendo De assinamento agora Pra ir pro shopping E eu estou com o meu priminho Você quer aparecer? Não Então, meninas É isso Quando eu chegar lá Eu gravo mais pra vocês Minha padrinha e minha madrinha Eles ainda foram buscar o óculos Então, quando eles chegarem no shopping Eu também gravo lá pra vocês E enfim Estamos indo pro shopping Então, gente Acabamos de chegar, né Raia Sim Tem que gravar lá em cima, né Porque a menina é alta E... Gente Estamos começando a descer as escadas rolandes agora E... Vamos lá Meu Deus Por que você morre? Porque é uma vez até aí Meu Deus, calma Tá Ok Vamos descer E a gente tem que descer lá no último andar Pra encontrar minha madrinha e meu padrinho Então, vamos lá Tem que descer no último andar Pessoal tudo me olhando Achando que eu sou louca Que eu estou com uma câmera Gravando E vamos lá Estou agora no banheiro Estou no espelho, né Raia E... Vamos no banheiro Ela ia encostar em mim Pá Pá E... É isso Agora Estamos aqui É melhor você, né É Que assim Então, agora estamos aqui E daqui um pouco Daqui a pouco não Agora a gente vai sair do banheiro Só que eu já quero te dar uma foto com a Raia E a gente vai esperar os meus padrinhos chegarem Aí quando eles chegarem A gente vai almoçar Eu acho Ah, deixa eu ver o nosso Olha o seu look É blusa Shortinhos E sapatinho E eu, eu já gravei o meu look em casa pra vocês Vamos tirar a foto E a gente vai comer e depois eu volto Beijo A gente tá suja Aí foi Já acabamos de comer, né Raia Nossa, sujeira Coisas da Samba aí, ó E agora o pessoal tá comendo Caiu Caiu E o pessoal tá comendo E depois que o pessoal comer A gente vai no Starbucks não Playlunch O Playlunch é aqui embaixo A gente vai no Playlunch E depois do Playlunch Starbucks Starbucks E é isso Estamos no Playlunch E a gente vai no Lombama Lombama E aí tá aqui, ó Vem cá Tá bom isso Vem cá 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CYeah A CIDADE NO BRASIL A CAVDA A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E o meu é com café, fora petina de café com chantilly. E o meu é com café, fora petina de café. E o meu é com café, fora petina de café. E o meu é com café, fora petina de café. E o meu é com café, fora petina de café. E o meu é com café, fora petina de café. E o meu é com café. Bringles Muita body class Que vai ter vídeo de receitinha pra vocês no canal